Olá, concurseiro! Bom, tá tão em voga, tá tão hypado esse concurso que eu achei muito interessante debater alguns mitos sobre esse concurso que está todo mundo falando, tá bom? E você vai ter que ficar até o final pra entender todo o contexto, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar um joinha e eu gosto muito quando vocês colocam comentários também, tá? Na medida do possível, vou te responder. Bom, sobre derrubar o cargo de técnico que foi pedido para nível superior e eu já vi algumas pessoas falando com ênfase que provavelmente vão derrubar, tá? Ninguém sabe disso e a probabilidade é que isso não aconteça, infelizmente, por isso que em diversos vídeos eu venho falando pra vocês sobre bolsa de estudos e para se adiantarem e não dar sorte ao azar. Avisados sempre vocês estão, tá bom? Não contem com isso, tá? É um mito. Ninguém sabe de nada ainda e a probabilidade é que apesar de ter um vício de iniciativa, já sabemos que o MPU também pediu, já foi aprovado pela Câmara, vai passar pelo Senado e vai ser aprovado e vai cair na mão do presidente e pronto, virou lei, tá? Tem um vídeo que eu estou falando melhor sobre isso em relação ao MPU. Dá uma olhada ali que já está nas descrições dos vídeos que vão sair no decorrer da semana. E apesar de ter vício, como muitos vão dizer, não entendo de direito, né? Então eu acabo repassando aquilo que professores que são da área de direito falam, não é o meu lugar de voz, tá? Mas vejo outros dizendo que não tem. Mas vamos contar que tem, já que a maioria diz que tem. Vamos pela maioria, porque já que quem fez a iniciativa foi o TJ e o Distrito Federal. Só pra acelerar aqui e a gente não ficar muito nesse tema, porque tem muitos mitos ainda que precisamos conversar. Mesmo que o STF julgue em procedente, eles vão dar início novamente e vão seguir os trâmites como precisa ser seguido, tá bom? Quando sair do MPU, eu falo com mais aprofundamento de o porquê estão começando a pedir o nível superior, além daqueles debates sobre servidores, sobre sindicatos também. Mas esse vídeo, eu acho que na quarta vai ao ar, eu vou trazer um pouquinho mais de temas. Então mesmo que você não vá fazer o MPU, você que veio aqui pelo TSE e TRE, precisa ver esse vídeo também, tá bom? Gente, um grande mito também, pessoas vendendo material, prometendo a aprovação de primeiros colocados ou fechar o edital em 60 dias. O golpe tá aí, cai quem quer. Como que a pessoa pode prometer um negócio, sendo que nem se sabe ainda quais são os conteúdos que vêm no edital? A única coisa que você pode mirar e focar são nas matérias que é certeiras de cair. Então, para o técnico, direito administrativo, direito constitucional, possivelmente informática, matemática, raciocínio lógico, português, ah, mas e gestão, administração pública e geral, administração financeira e orçamentária? Lembre-se que são diversos TREs e uma boa parte deles não pediram conteúdo que vocês estão considerando como básica. Então, antes de você tomar essa atitude para a carga de técnico, sugiro que você olhe todo o conteúdo dos TREs e o que a maioria pediu. Se você perceber que a maioria pediu AFU e administração geral, ou gestão de pessoas, aí sim você coloca como básica. A mesma coisa fica para o analista, administrativo ou judiciário, ou das áreas específicas. Isso você precisa fazer, tá bom? Então, não tem como ninguém prometer para você deixar os centros primeiros colocados, ninguém prometer para você que você vai fechar o edital. Pelo amor de Jesus Cristo, vocês são adultos, parem de se iludir. Inclusive, eu vou até falar aqui, se você fizer parte de alguma fanfic, algum fanatismo aí de alguns canais, nem fica aqui no final que esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que são objetivas, adoram a filosofia estoica, tá bom? E é um canal de inclusão, para quem tem dificuldades, para você que já se sente um gênio, ou está seguindo pessoas que já se denominam como um gênio, fica lá. Aqui eu só falo sobre ciência, e venho desmitificando algumas coisas aí que são inverdades, para quebrar esse ciclo de ilusão aí, que vocês já estão saco cheio de ficar passando por isso, tá bom? Tá, então o que vai cair, ninguém sabe. Banca. Ninguém sabe. Não tem nem poeirinha de quem vai ser a banca. Então você, é um mito se alguém está dizendo por aí que já sabe, não se sabe, e olha que eu fui atrás disso. Você vai ter que ficar entre FGV, SEBRASP, FCC, e olha, toma cuidado com a VUNESP, que está crescendo aí, mas eu acho muito improvável que seja a VUNESP, e até mesmo com o SUPLAN. Eu ficaria entre as três. Então na hora de estudar teoria e fazer questões, precisa estar treinando em cima, pelo menos dessas três bancas. Não caia nisso, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Outro mito, quando dizem assim para vocês. Estudar com PDF é melhor. Estudar com material resumido é melhor. Estudar com vídeo aulas é melhor. A apostila é melhor. Ninguém sabe o que é melhor para você. Melhor para você é aquele material que vai ao encontro da tua rotina, do teu estilo de aprendizagem. Tenho falado muito sobre o cálculo estratégico para vocês. Inclusive, tem um site para assinantes, mas se você entrar lá, você vai ver que tem conteúdo gratuito para você baixar. Também tem na descrição links aqui, que você consegue muita coisa gratuita. Vale a pena estar dando uma olhada. Ou, se desejar, todo mês tem coisa atualizada, muito legal, no clube de assinantes com valor bem baixinho. Mas não é esse o intuito do vídeo, tá? Então, o que mais? Data da prova. Data do edital, para ser mais específica. O que se espalhou é até agosto. Mas tem muitas pessoas contando que o edital vai sair em agosto. Pode sair antes. Por isso que quem está fazendo mentoria comigo, eu tenho organizado eles para a primeira, segunda fase, já organizando os materiais de revisão, no máximo junho e julho. Não conta com a sorte. Pode ser agosto, ótimo, porque daí você vai estar no azul. Mas é um mito. Quem estiver falando por aí, que é certeza que vai ser em agosto. Não sabe. Não fique caindo nessas coisas. Por favor, tá bom? O que mais que vocês trouxeram para mim? Banca, material de estudos, data da prova, cair nível superior, estude por 90 dias e fique entre os primeiros colocados. Enfim. O melhor material é aquele que você monta. O melhor material é aquele que você sabe como você funciona. Você precisa entrar em uma playlist que eu falo sobre aprendizagem. Ali você vai aprender como ter mais foco. Ali você vai aprender sobre saúde mental para agregar todas essas informações que estão aqui e para parar de viver nessa vida utópica que for construindo no mundo de concursos públicos. Estamos conversados? Se tiver mais alguma balela por aí, coloca aqui nos comentários e aí quem sabe eu trago mais algum outro vídeo, tá bom? Ó, atenção. Fiquem espertos. Vocês não são mais crianças. Beijão. Abraço forte de ursa.